inscrita, conforme o sistema. Deputada Sâmia Bonfim, com a palavra. Presidente, primeiro eu queria dizer que o que está acontecendo agora é um trator inexplicável e injustificável. O próprio presidente da Câmara disse no Colégio de Líderes, disse para a imprensa, disse publicamente, que hoje só seria votada a admissibilidade da PEC 186. No entanto, está desrespeitando inclusive a própria palavra, aparentemente é conhecido por uma pessoa que tem palavra, mas não é o que está demonstrando nesse momento, porque está indo já direto para a matéria e quer aprovar essa PEC já em primeira votação no dia de hoje, que é entrar à madrugada para passar o trator sobre os servidores públicos, sobre os direitos sociais, criando um teto para o auxílio emergencial, sendo que o povo passa fome, quer mais a ter direitos, quer ter possibilidades, quer ter renda. Isso que está acontecendo é um grandissíssimo absurdo e é impressionante que os trabalhos na Câmara comecem já com essa forma, com o presidente da Câmara sem ter condição de sustentar a própria promessa e a própria palavra. Também quero dizer que é muito grave que a gente esteja votando isso no dia de hoje, por isso querendo o adiamento da discussão, porque hoje o Brasil bateu mais um recorde triste e lamentável, quase duas mil mortes nas últimas 24 horas. E isso acontece porque tem um presidente genocida, que tem uma política deliberada de morte, de assassinato da população brasileira, à medida em que não garante um plano de vacinação, que desestimula medidas sanitárias e que agora quer trucidar com os nossos serviços públicos. Só quem não conhece, quem não liga a TV, quem não conhece a realidade dos hospitais, para defender no dia de hoje, em plena pandemia, duas mil pessoas morrendo em 24 horas, que não possa mais haver contratação de enfermeiros e médicos para os hospitais, para as UBSs. Sendo que o nosso país, a cada 19 horas, morre um profissional de saúde. É esse mais outro recorde que o nosso país, infelizmente, está enfrentando. Só quem não sabe a realidade do povo pobre, trabalhador desse país, para ter coragem de, no dia de hoje, aprovar uma alteração constitucional para criar um teto, um limite do auxílio emergencial. E não, ninguém está querendo aprovar o auxílio emergencial, porque se o governo quisesse, teria feito medida provisória, teria aprovado um projeto de lei simples, mas preferiu criar essa PEC, que é uma chantagem contra o funcionalismo, contra os direitos sociais, para poder ter um limite. Esse projeto, esse possível auxílio emergencial, que nem sequer está completamente garantida nessa PEC, que ainda vai precisar de regulamentação posterior, ela é quase sete vezes menor do que o auxílio emergencial, que foi tão necessário para a população brasileira e para a economia no ano de 2020. Agora há pouco, os jornais estão noticiando, os policiais estão chamando o Bolsonaro de traidor. Mais uma vez, estão chamando o Bolsonaro de traidor. Porque não atinge somente os trabalhadores da saúde, como eu já mencionei, os trabalhadores da educação. Mas nem a própria base de apoio, supostamente, o Bolsonaro se importa. São pessoas que também trabalham 24 horas expostos à pandemia, muitos deles tendo que tirar recursos do próprio bolso para garantir material de proteção. houve uma série de promessas e de burburintes que estariam fora do ajuste, mas, no entanto, recebem como presente, além de todos os demais servidores públicos brasileiros, não garantia a impossibilidade de ter direito de ter reajuste salarial, ter progressão de carreira e, claro, uma sobrecarga ainda maior no seu trabalho, afinal de contas, também não vai haver mais concursos públicos e nem contratações com a aprovação dessa PEC. O dia de hoje é bastante vergonhoso, alguns estão aqui dizendo que essa pressa é porque o povo tem pressa para ter o assílio emergencial, mas a única pressa que está se apresentando é justamente aproveitar um contexto de drama da população, de mortes, de luto do povo brasileiro para avançar com a agenda de desmonte do Estado, de destruição dos direitos sociais e é um presentão que está sendo dado para quem está na linha de frente combatendo a pandemia da Covid-19, salvando vidas como são os trabalhadores da saúde dos nossos hospitais públicos. Um impedimento de progressão de carreira e de condições de trabalho dignas e que impacta muito no atendimento direto da população. Nós, do PSOL, somos contrários a essa PEC e nós queremos votar um auxílio emergencial digno, robusto, de no mínimo 600 reais, com dupla cota, para as mulheres, mães, chefes de família e contra o ajuste. Então, PSL.